A prefeitura atendeu uma reivindicação antiga dos pacientes do pronto-socorro central. Agora, eles têm à disposição um moderno sistema de ar-condicionado. Baixando a temperatura, diminui a proliferação bacteriana, né, junto aos pacientes, com isso diminuindo a infecção hospitalar que tem aqui dentro. Ao todo, foram instalados 46 dispositivos de ar-condicionado em todo o pronto-socorro. Eles foram colocados em enfermarias, consultórios e salas de emergência. É muito benéfico, tanto para o meio ambiente no pronto-socorro, como para os médicos, para os pacientes. O equipamento vai melhorar o atendimento e o bem-estar dos pacientes. Outros quatro aparelhos foram instalados no almoxarifado, o que vai impedir que remédios em estoque sejam danificados pelo calor. Aos poucos, a saúde em Itapevi começa a melhorar.